Fala, Techer! Hoje vamos voltar a falar do Chromebook e desta vez eu vou mostrar como você habilita o Linux e também dar ali algumas dicas de como este sistema operacional do Google pode ser utilizado para você rodar os mais diversos tipos de aplicações. Não só o Chrome OS, mas também o Chromebook, porque quando você habilita o Linux, você amplia ainda mais as capacidades deste laptop. As versões mais novas do Chrome OS e dos Chromebooks que estão no mercado brasileiro hoje já possuem a opção de habilitar o Linux. Mas caso o seu Chromebook que você tem aí não tiver esta opção, é porque ele já não recebe mais atualizações e também porque o processador e as memórias que ele tem não suportam o sistema operacional do Pinguim. Então é por isso que você não encontra. Agora, se você já tem um Chromebook mais moderno, igual este aqui que eu tenho, da Acer com tela touchscreen e tudo mais, inclusive eu já falei sobre ele neste vídeo aqui, onde eu faço o Unbox, que você pode ver se quiser, esta opção do Linux já está habilitada e já pode ser ativada. Então é só um disclaimer, é só um aviso para que você, caso não encontre esta opção aí no seu Chromebook, é porque ele infelizmente não tem como rodar o Linux. Ou porque é defasado, porque já está usando um processador um pouco mais antigo, ou porque ele já bateu naquela data limite de receber atualizações. E aí ele tem uma versão anterior do Chrome OS que não pode ser usada com o Linux. Mas vamos lá. Para habilitar o Linux, é só você ir nas configurações aí do seu Chrome OS, do seu Chromebook, ir na opção desenvolvedores e aqui você tem como habilitar o ambiente de desenvolvimento do Linux. Mais uma vez, é um ambiente beta. Por isso pode ser que ele não rode tudo, ou pode ser que ele rode, mas tem ali algumas dificuldades, alguns erros. Por isso que eles já deixam bem claro que é beta. Mas até hoje eu não encontrei nenhum tipo de dificuldade para rodar aplicações até mesmo pesadas aqui no Linux do Chrome OS, deste Chromebook aqui da Acer, que você, como eu falei, encontra aí o Unbox no card aí em cima. Então vamos lá. É só habilitar, né? Então você clica em ativar, você cai nessa tela, você clica em próximo. Aqui você vai criar um usuário ali para o Linux. Eu vou colocar o meu usuário como Tech Zoom. Aqui ele separa um tamanho do seu disco para o Linux. Ele recomenda pelo menos 7.5 gigas. Eu também recomendo que você deixe isso. Um espaço muito menor que esse pode ser que você encontre dificuldades aí. Então você deixa no recomendado, bate o username que você quer usar, deixa na opção recomendado e clica em instalar. Aqui ele vai começar todo o processo de instalação. Isso aqui pode levar apenas alguns minutos, como pode ser um pouquinho mais demorado. Vai depender muito do seu equipamento, do seu Chromebook. Pronto! O Linux está habilitado e instalado no Chromebook, no Chrome OS. Ele cria aqui um container, ele tem algumas coisas técnicas. E caso você queira saber, porque eu gosto de saber tudo. Então se você também é como eu e quer saber como é essa questão de containers, como que ele roda o Linux aqui dentro, deixa nos comentários, porque daí eu posso fazer um vídeo só para falar dessa parte mais técnica. Mas o importante é que agora você já tem o Linux aqui rodando, tudo bonitinho e tudo funcional. E se você der um LS aqui, não tem nada, porque ele está ainda, um DIR, um LS, não tem nada, porque ele está puro. Você não instalou nada aqui ainda. Mas o Linux já está instalado. Então você tem aqui os comandos básicos. Você pode até atualizar o Linux. Você pode instalar novas aplicações. E o legal é que quando você faz isso, quando você instala uma aplicação Linux, ele cria aqui dentro da bandeja de aplicações, de aplicativos, uma pastinha chamada Aplicativos Linux. Aqui dentro, por enquanto, só tem o terminal, mas conforme você vai instalando novas aplicações, conforme você vai utilizando cada vez mais o Linux, aqui dentro do Chrome OS e do Chromebook, esta pasta vai ficando cada vez mais cheia de aplicações Linux. E é deste jeito que eu mostrei para vocês. É fácil, simples e tranquilo. E agora, com o ambiente Linux instalado, rodando, você tem aqui algumas configurações que você pode fazer, o que é bem legal também. Então você pode trabalhar aqui o tamanho do disco disponível para o Linux. Você pode habilitar o seu microfone. Você tem várias opções aqui, inclusive de compartilhamento de pastas, porque assim você consegue manter os arquivos lá do sistema operacional principal do Chrome OS com este container do Linux. E fazer troca de arquivos, abrir um arquivo que está em um lugar, no outro, enfim. Você tem como fazer todas as configurações do Linux aqui dentro do próprio Chrome OS. Vocês viram que quando habilita o Linux, ele aloca lá um espaço do armazenamento para o Pinguim. Então 7.5 GB fica lá para o Pinguim e lá para o Linux. Então por isso que é importante você usar um cartão de memória, um micro SD, para expandir o armazenamento interno aqui do Chromebook. E vocês até me perguntaram no outro vídeo, se dava para gravar as aplicações, os aplicativos, os apps Android no micro SD. Dá sim, você também habilita isso nas configurações. Caso você não saiba como fazer, deixa aí nos comentários e com certeza eu vou te responder e vou até gravar um vídeo só para mostrar isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Lá vem a moto, a moto laser fazendo barulhos. E acabam com todas as minhas gravações. E as minhas gravações. Obrigado.